Um primeiro tempo de Solskjaer, um segundo tempo de Manchester United. No intervalo da partida já estava com o discurso pronto, na verdade o mesmo discurso de todos os outros vídeos, né? Descendo a mamona no noruguês. E com razão, né? O técnico Solskjaer realmente fraquíssimo, continua com a mesma opinião. Sobre ele. Mas hoje, no segundo tempo, a torcida foi fundamental para o Manchester conseguir uma das maiores vitórias da Champions. Uma das maiores viradas da história da Champions. Solta a vinheta. Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perinão, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Vamos para mais um pós-jogo do Manchester United. Quando eu criei o canal, galerinha, lá em janeiro, uma das ideias que eu tinha em mente era realmente focar também em pós-jogo do Manchester United. Sei que seria difícil isso porque é um clube de fora. Apesar de ser um clube de bastante tradição, é um clube de fora. Não teria muito público, muita visualização. Mas, mas, tá dando bom, tá dando certo. Sempre que eu faço vídeo do Manchester, a galera entra, a galera dá essa moral pra mim. A taxa de conversão dos vídeos do Manchester é muito alta. Conversão de inscritos, né? Sempre tá convertendo uma galera, faixa preta. E a galera vai juntando ali cada vez mais pessoas. Enfim, tá bem legal fazer esse pós-jogo do Manchester. E todo pós-jogo do Manchester eu falo a mesma coisa do Solskjaer. Hoje não será diferente. Mas, com esse placar, com esse segundo tempo, na raça, na vontade, na alma, o Manchester United conseguiu uma vitória importantíssima de virada sobre a Atalanta. E galera, caso você não conhece o meu trabalho, tá chegando aqui por causa desse vídeo, quer se juntar à trupe do Manchester. Ou, se gosta de futebol, fique à vontade pra ver os meus outros vídeos. Poste o vídeo diariamente, quando eu não posto dois. Hoje vai ter rodarada a Copa do Brasil, vai ter react do Perinão também, fechou? Então, galera, dá uma olhada nos vídeos, caso goste. Aí, se gostaria de pedir pra você se inscrever. Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil, de graça. Clicou, inscrever, já era. Não precisa pagar nada, velho. É só clicar rapidinho, não se esquece de deixar o like. Se quiser, pode me seguir nas redes sociais também. Galera, como de praxe, eu fiz aqui os melhores momentos. O Manchester United entrou em campo com Dege, o Ambissaka, Maguire, Lindelof. Invertendo aí, Lindelof na direita, o Maguire na esquerda. E o Luke Shaw. Galera, um primeiro tempo de domínio total do Atalanta. O Atalanta jogou muito bem. Logo aos 14 minutos, fez 1x0. Aos 28, fez 2x0 num cobrança de escanteio. O zagueiro dos caras, deixa eu ver se eu marquei. Demiral subiu sozinho pra fazer 2x0. Maguire marcou super mal. O Manchester United, até os acréscimos do primeiro tempo, só teve uma chance de gol, que foi num chute do Fred, que o goleiro dos caras pegou. E no último lance do primeiro tempo, um bom lançamento, o Rashford Cell, na cara do goleiro. Tirou bem, mas também tirou do gol e acertou o travessão. Cara, um primeiro tempo apático, um primeiro tempo horroroso do time do Manchester United. Horroroso, o time do Atalanta mereceu o 2x0. Engoliu o time do Manchester United novamente. O técnico dos caras, deixa eu ver se eu marquei. Gasperini, ali, como se diz, sempre agitado, organizando o time. Um time... Eu vou frisar aqui pra vocês um lance. Quando tava 2x0 para o Atalanta, o Muriel tentou dar uma virada de jogo e acabou virando a bola errada. 2x0 para o Atalanta. E, pô, o técnico dos caras, elétrico. Pô, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Mano, os caras estavam engolindo o Manchester United. O atacante dos caras errou um lançamento. E, pô, o técnico cobrando, pilhado. Aí você olha o glorioso Soukser, o cara parado, né? Aquela pose dele no banco de reserva, na resenha, pá, 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 pá. O cara não é técnico pro Manchester, tá? Não é porque venceu que eu vou ficar passando pano aqui. Cadê o paninho? Nem sei onde tá o paninho. Não vou passar pano, cara. O Soukser não é técnico para o Manchester United. Não é. O Atalanta poderia ter engolido o Manchester no primeiro tempo, ter matado a partida. Por que não matou? Por que o Manchester conseguiu a vitória? É porque o Manchester se impôs no segundo tempo por causa do talento dos seus jogadores e muito também porque a Atalanta simplesmente não entrou para a segunda etapa. Inexplicavelmente, os caras não voltaram, velho. Não voltaram. A Atalanta é realmente irreconhecível no segundo tempo. Com 52 minutos. Antes do gol do Rashford, aos 47, Cristiano Ronaldo, de frente para o crime, chutou o goleirão dos caras, pegou aos 52 minutos um passe magistral do Bruno Fernandes. Como joga a bola o português? Joga demais. Um belíssimo passe de três dedos. Rashford sell na cara do goleiro. Tirou do goleirão e fez o gol para diminuir o marcador. 2 a 1 para a Atalanta. Aos 57 minutos, McTominion acertou a trave. Aos 63 minutos, mais um bom chute do Cristiano de esquerda. Mais uma bela defesa do goleiro dos caras. Aos 71 minutos. Aqui, galera, é um lance importantíssimo, galera. É um lance importantíssimo aqui. Porque, aos 71 minutos, teve duas defesaças do De Gea. O placar marcava 2 a 1 para a Atalanta. Ali era para matar o jogo, velho. 3 a 1 já era. Uma defesaça no chute do Zapata, que brincou em cima do Lindelof. Lindelof, goleirão De Gea, pegou no rebote, sobrou para o meio campo dos caras. Me foge o nome agora do atleta. Soltou uma paulada de canhota, mais uma defesaça do De Gea. Na sequência, Maguire, após uma cobrança de escanteio, bate e rebate. Bruno Fernandes cruza. O Maguire empata o jogo para o Manchester United, que fez pressão até Cristiano Ronaldo virar o jogo. De cabeça, subiu no oitavo andar, tirou do goleiro italiano e saiu para o abraço. 3 a 2, Manchester United. Galera, uma vitória na raça, na alma, na vontade, no peso da camisa. Torcida inflamou, empurrou e o time do Manchester United conseguiu um placar maravilhoso. Até o final do primeiro tempo ali, 2 a 0, o Manchester United era a lanterna da chave. Galera, vocês têm noção do que é isso? Lanterna da chave. Acabou aí batendo o Atalanta e ultrapassando a própria equipe italiana na tabela. Próxima rodada, novamente o Atalanta, só que agora na Itália. Fechou? O jogo na Itália. O Soutzer ganha aí mais tempo de serviço. Repito, para mim não é técnico para o Manchester. Não é técnico. O Manchester virou no abafa. No abafa. O Soutzer sequer mexeu no intervalo. O time do Manchester foi engolido pela Atalanta. Ele sequer mexeu no intervalo. Voltou com a mesma equipe. Mas aí o que eu venho falando sempre no pós-jogo do Manchester. No talento individual de Cristiano, de Bruno Fernandes, de Rashford e etc. O Manchester conseguiu se impôs. Torcida inflamou. E o Manchester consegue uma das maiores viradas da história da Champions League. Parabéns ao Manchester. Dá uma respirada. Mas tem muita coisa a ser melhorada, galera. Tem muita coisa que o Manchester precisa melhorar. O Campeonato Inglês perdeu do Leicester no final de semana. Os caras aí, Liverpool, City, estão aí. O Chelsea, os caras estão bem. O Chelsea meteu 4x0, se eu não me engano. Estão aí bem à frente do Manchester United. É muito trabalho a se fazer. Não vai trocar o Soxer. Ou seja, Perinão vai ficar puto no próximo jogo de novo. Ou daqui dois jogos, daqui três, enfim. Vida que segue, galera. Uma vitória importantíssima. Se perdesse, daí eu acho que... Aí caía, velho. Aí não tinha como. Mas venceu. O Cristiano salvou você de novo, hein, Nureguês. Novamente o Cristiano Ronaldo salvou você, hein, Soxer. Mas beleza. O que importa? Os três pontos. Tamo junto, galerinha. Se inscreve se não é inscrito. Deixa o like no canal e fique à vontade para comentar. Forte abraço, Perinão. Até o próximo vídeo.